Olá pessoal do canal Viver Orquídeas e Ideias, Lúcio Chimenez falando para vocês aí de mais um gênero de orquídeas aí. Eu vou dar uma dica aí, é um gênero único e cativante. Eu estou falando da encíclea, tem já aí uma matéria escrita nela lá no blog e agora eu estou fazendo um vídeo para vocês, tá? A floração dela começa lá em junho com a encíclea Patens e agora na alta floração em setembro nós temos várias espécies aí já florescendo ou subindo o ácido floral. Falar um pouquinho do gênero, é um gênero aí com mais ou menos 180 espécies já identificadas. Ela é uma espécie das Américas, vem desde os Estados Unidos, desce pelo México, entra ali Caribe e aí vem aqui para a Amazônia, desce até Argentina. Passa pelo Cerrado, passa por São Paulo, Minas. É uma espécie maravilhosa de cultivo, ela sempre é encontrada em áreas abertas, ensolaradas. É epífita, a maioria aí tem raízes não tão grossas, então odeia substrato que encharque. O cultivo dela é muito simples, ótima de se cultivar em residências. Aguenta muito bem a oscilação de temperatura do dia para a noite, onde a gente tem dias quentes e noites mais frescas. Isso não atrapalha ela de forma nenhuma. Se você tiver uma alimentação regrada semanal, você vai ver a floração dela todo ano. E eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma para vocês, tá? Das espécies aqui que eu separei aqui para estar falando, eu não trouxe todas que eu tenho no Orquidário. Eu já tenho umas 10 aí, eu trouxe algumas. E eu vou falar de uma de cada vez aqui. Eu tenho aqui a Argentinense, dá uma olhada aqui, ela não é uma planta tão grande. O cultivo dela também bem simples, eu tenho só uma casca de madeira, ela está enraizada um pouco na casca de madeira e um pouco aí no vaso cerâmico. O pseudobulbo dela não é tão grande, mas tem a característica aí ovoide ou cônica, tá? E ela está com a primeira floração. Essa aqui me pegou de surpresa, eu não tinha visto, era o que eu vi. Já está subindo a haste. A haste floral da encíclia, pessoal, é regra, ela sai no meio das folhas, tá? E a questão das folhas, a maioria aí é bifoliada, mas a gente tem plantas aí, espécies unifoliadas, tem espécies com 3 folhas e até 4 folhas, tá? Eu não tenho nenhuma dessa aí com 4 folhas, a maioria aqui minha é bifoliada, unifoliada, tá ok? Então falei aqui dela, dá uma olhada aqui no enraizamento. Já grudando no vaso, você vê que não é tão grosso, então por isso tem que ter um substrato que permita a secagem, tá? Essa é a grande dica aí do cultivo. A gente costuma fazer um cultivo acoplado assim, ó. Que é muito legal, porque você vê o enraiz crescendo, já imita a natureza. A planta não sabe que está fora da natureza, ela acha que está na natureza, então ela tem um cultivo bem natural. Uma brotação bonita aqui, ó. Essa aqui é uma rã de alba, não é tão grande também, nunca floriu. Eu comprei ela faz uns 2 anos, tá? Aí eu tenho uma outra aqui, pessoal, que é a Linearifolioides ou Flava. Essa aqui veio lá de Rondônia, de um amigo. Dá uma olhadinha pra vocês verem. Mesmo esquema, o pseudobulbo. Bem rolicinho, com bastante reserva. Essa aqui, no caso, é unifoliada, de uma folha só. Tá com 3 aços florais. Vamos ver se aqui, se o vídeo pega legal. Não abriu ainda. Mas como eu já tenho outras plantas aqui, eu acabei fazendo o vídeo. Essa aqui é especial, pessoal. Quem quiser conhecer, pesquisa lá. A encicla é a Flava. E veja como é a folha. Perfume, não precisa nem falar. Todas as espécies são muito perfumadas. Então, esse é um dos motivos que cativa todo mundo. E isso torna ela uma espécie única. Essa aqui, pessoal, é a Rande. Variedade rondoniense também. Ela é uma planta aí, pseudobulbo um pouco maior. Também é bifoliada. E a haste floral dela é bem imponente. E as flores são bem grandes. Dá uma olhada aqui nos botões. Ainda não abriu. A planta fica roxa porque ela precisa de bastante sol para ter saúde. O sol, pessoal, é muito importante para a floração de qualquer orquídea. E a encicla não seria por vinho. Se não tiver sol para a encicla, você não tem floração. Essa outra aqui, pessoal, é a Maderoia. Dá uma olhada. É a minha toceira. Essa já está com flores abrindo. Eu vou mostrar para vocês. Colocar aqui no meu colo. Deixa eu tirar aqui a Rande para cá. Vamos lá. Tentar chegar bem pertinho aí para vocês verem aí as flores. Vamos lá. O labelo sempre assim tem um tom rósio com branco para chamar a atenção do polinizador. E as pétalas e sépulas, um tom desde os verdeado até o amarronzado. No caso da Rande, ele é bem escuro e o labelo bem púrpura. Perfume magnífico. São plantas aí que na natureza conseguem proliferar muito bem. Que atraem polinizador mesmo. E no cultivo aí em orquidários particulares como o meu, como o de muitos aí que estão assistindo o vídeo, ela também vai muito bem. E o mais legal, hoje em dia, é feito muita hibridação dessa planta. Então, fora 180 espécies catalogadas, nós temos aí mais centenas de gêneros já desenvolvidos em vitro aí por vários orquidófilos e orquidários. Vou mostrar um outro tipo de cultivo também. Caso você prefira, você use vaso plástico, mas usando a mesma técnica de estar fazendo cultivo acoplado. Essa aqui é a guilane, tá? É uma planta lá da Bahia. Ela enraiza assim de forma aérea e também enraiza na madeira, tá? A floração dela é por agora. Vamos aguardar para ver se vem floração ou não. Eu vou terminar o vídeo aí, espero que todo mundo tenha gostado. Tá ok? Se você gostou, curte aí o vídeo, compartilha lá na rede social. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. A gente começou agora, foi esse ano, porque tem que andar para frente. O blog já tem 8 anos aí, agora nós vamos para o vídeo. O vídeo a gente pode mostrar na prática como é que ensina a cultivar orquídeas. Um beijão para todo mundo aí e até o próximo vídeo.